E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. E, guys, uma duvidazinha aí. Tipo assim, G3X vai levar um milhão de dólares. O segundo colocado leva quanto? Nuno West, tá aí, meu querido? Nuno que ganhou um sorteio de PIX recentemente. Ganha 100k do, o segundo. Aldevor, eita, eu estava interagindo aí na live e ganhou. Salve, irmão. Guys, vamos fazer uma brincadeira? A gente vai depositar na conta do Aldevor. A gente vai depositar 150 dólar na conta dele aqui agora. A gente vai fazer o profit ele e tal e vai começar o jogo da G3X. A gente vai assistir, eu vou deixar aqui a câmera full minha. Enquanto eu assisto, vocês vão assistir também. Se a G3X perder, a gente sorteia 150 dólares. Agora, se a G3X ganhar, a gente sorteia 400 dólar. Bora? Vamos lá, cupom calvo, 30% de bônus, 150 dólar. Vai virar 195. Vamos fazer um conteúdo rápido aqui, que vai começar o jogo da G3X. Vamos, G3X. Se a G3X ganhar 400 dólar, depois a gente fecha a live, porque já está tarde para caralho. Se a G3X perder, 150 dólar padrão. A gente fecha a live do mesmo jeito. Aí só vai depender do resultado da partida mesmo. Ah, irmão. Vai ter que ser. Toma aqui, ó. Toma duas facas, então, Patu. É isso. É Profit Relâmpago. É Profit Relâmpago. CSGol.net. Cupom calvo. 30% de bônus. 80 dólar, ainda tem dó para uma luva. Não, aqui vai dar para pegar uma faca e uma luva. Ah, não, não vai, não. Vai ser duas facas mesmo. Duas facas igual, irmão. As gêmeas. Duas facas gêmeas, Patu. 80 dólar. Calma aí. Não, 80 dólar. Vamos na rapidez aqui. Já começou o jogo lá, velho. Ah, o que nós faz? Eu não sei se eu vou atrás da luva ou se eu... Eu vou garantir, velho. Eu vou garantir, velho. Cadê a Spirit? Ih, essas duas aqui não estão podendo. O que ele falou que não pode? Por que ele não está podendo pegar essas duas? Eu vou deixar na conta aqui e depois ele pega. Spirit. 3, toma. Você não pode fazer troca na Steam. Pô, irmão, você não pode fazer troca na Steam não, hein? Toma mais 75 dólar. Ainda tem mais 12, tá? Ainda tem mais 12 dólar. Calma, calma. Isso aqui é CS Gonete com o Pong Calvo, irmão. Toma mais uma caixinha aqui. Vamos ver se vem outra faca. Ah, tá bom pra caralho. Vamos ver quanto que nós ganhamos pra ele nesse Profit Relan pagou na conta de um inscrito? 280 dólares. 280 dólares. Em 8 minutos de gravação de vídeo aqui, em porra, quase nada de tempo. Agora vamos fazer isso aqui e vamos assistir o jogo da G3X. Se a G3X ganhar é mais 400 dólar na conta de um inscrito. Se a G3X perder 150 dólares. CSGol.net, cupom Calvo, 30% de bônus. O inscrito saiu com duas facas, uma USP, uma CZ e uma caixa CZ que tem como trocar. Eu vou deixar aqui, depois ele troca. Ele não tá podendo receber trade mesmo. Eu não sei o motivo dele não tá podendo receber trade. Mas não tá podendo. Deve ter mudado o nome, velho. Deve ter mudado o nome. Sei lá o que ele fez. Ó, vamos pegar tudo aqui assim, ó, naquele jeitóvis que... Ó, ó. Ai, 280 dólar. CSGol.net, cupom Calvo. Chama. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo. Assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem. Mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Agora é o seguinte. O Empilhadeira mandou pra nós 1.800 reais em caixa. E o pagamento por essas caixas vai ser um depósito no CSGol.net. Ele vai entrar aqui no Discord. E ele quer que a gente busque uma M4 Blue Fósforo pra ele. Podia apagar rapidinho pra nós ir atrás de outra coisa, velho. Primeiro a gente pede só pra apagar. Mas se o WhatsApp pedir mais algo, melhor ainda. Antes do bônus, Salão? Antes do bônus. Antes do bônus é o Dream. Antes do bônus, tem que pagar nas próximas duas. Sim. Ah, 57. Pode é que 17 dólar vai comendo o saldo rapidinho, velho. Mas bora. 63. Bora. Vamos querer que agora a gente entrou no saldo real. 13. Ai, ai, já coração. Paga, pelo amor de Deus. 11. A vice que você pegou agora... Você estava dando tiro de quanto? 1.55, se eu não me engano. Estava nessa margem aqui mesmo. Meu Deus! 94! 94, filha da puta! Se fosse ao contrário. Ai! Nossa! Achei que tinha ida. Alix, mais a gente tem a regrinha aqui. Sem nada, não sai... Transcrição e Legendas Pedro Negri